Oi, eu sou a Paloma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Seja bem-vindo ao canal se você é novo por aqui. Toda quarta e sábado eu sento nesse mesmo lugar pra falar de livros, literatura, dar dicas de leitura. Então se é um assunto que te interessa, que você gosta de conversar sobre, recomendo que você fique aqui pelo canal e que você se inscreva. Porque já sabe, né? Toda quarta e sábado eu estou aqui. E hoje, como o próprio título desse vídeo já diz, eu vim contar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de junho. Se vocês já me acompanham aqui no canal, vocês perceberam, né, que o último vídeo que eu postei aqui, na verdade, foi sobre algumas leituras de junho, mas essas leituras estão dentro de maratonas. Eu decidi separar os vídeos, então hoje eu vou contar pra vocês quais são os livros que eu li antes de começar as maratonas. Os livros que eu li durante o mês de junho, praticamente. O primeiro vídeo que eu vou deixar marcado é o de TBR, pra vocês saberem que maratonas são essas que eu estou falando. e o vídeo onde eu trago a resenha de três livros que eu li durante as maratonas. Mas vamos começar. O primeiro livro que eu li no mês de junho foi A Memória do Mar do Khaled Rossini. E eu li esse livro em parceria com a Globo Livros. Eu tinha solicitado esse livro antes de ter sérios problemas com o autor, então não foi uma experiência tão agradável. Mas tem resenha desse livro aqui no canal, já que, né, eu tinha que fazer uma resenha por conta da parceria. Eu vou deixar marcado no card pra vocês assistirem, porque lá eu falo exatamente o que é que eu achei desse livro. Eu não quero ficar me repetindo, já que tem um vídeo falando sobre esse livro, e eu falo tudo, o que eu achei, do que se trata, então vocês podem assistir caso vocês queiram, mas eu dei três estrelas e meia pra ele. Não foi uma ótima experiência, mas pelo menos eu li porque eu precisava. O segundo livro que eu li no mês foi Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez, é de vários autores brasileiros, e eu gostei bastante. A observação que eu tenho pra falar sobre esse livro é que tem um episódio no nosso podcast que é só sobre esse livro. Então, se vocês entrarem no Spotify e em outras plataformas, que eu não sei de cor agora, mas eu vou deixar marcado na descrição todas as plataformas em que a gente tá, vocês podem ouvir esse episódio, que é o Clube do Livro 1. E a gente fala sobre todos os contos. Se você já leu esse livro, é interessante que você ouça o podcast, porque a gente fala sobre cada conto específico, quais as nossas experiências com esses autores, né, que estão ali, o que é que a gente achou no geral. Então, é um episódio super completo, muito legal. Recomendo muito que vocês ouçam, porque vale a pena. Mas eu posso dizer que, no geral, eu gostei bastante, eu dei quatro estrelas pra ele. Não foram todos os contos que me chamaram a atenção, mas eu já tinha experiências anteriores com alguns autores que estavam ali. Então, o Vitor Martins, a Barbara Moraes, eram autores que eu já conhecia. E eu tive o prazer de conhecer novos autores, que eu com certeza vou acompanhar. Então, eu gostei bastante. Como o próprio título já diz, fala sobre primeiras vezes, então, cada autor escolheu uma primeira vez diferente. É um livro que contém contos de gêneros diferentes, então você consegue ver claramente a escrita de cada autor, o gênero que esse autor se dá melhor. Então, é muito interessante mesmo esse livro. E, gente, ouçam o podcast, porque eu falo tudinho pra vocês. Eu e as duas meninas que fazem comigo, nós falamos tudinho pra vocês sobre esse livro, mas eu gostei. Foi uma boa leitura. O livro seguinte, que eu li no mês de junho, foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E esse livro é uma releitura. Eu li esse livro em 2017, eu procurei no meu Scooby, e foi 2017. Mas eu li numa edição, que não era tão agradável. Era uma edição bonitinha, mas tinha alguns erros de ortografia, não estava muito legal a edição, então eu me desfiz do livro, não quis ficar com ele. Quando eu comecei a leitura conjunta da Jane Austen, eu li com a Dani, que eu li Emma, a gente começou a ler mais livros da Jane Austen, logo em seguida que eu li Emma, eu fiz uma leitura coletiva com vocês, de persuasão da Jane Austen. E aí, nesse momento, a Dani ficou abismada, que eu não tinha Orgulho e Preconceito, apesar de eu já ter lido. E ela me enviou essa edição aqui, ela comprou essa edição e me mandou. E é uma edição muito linda. Eu tirei uma foto pra colocá-la no meu Instagram, e é uma das fotos mais curtidas que tem até agora, então eu acho que vocês gostaram mesmo dessa capa. E é muito linda mesmo. Gente, eu não tenho nem o que falar sobre essa história, porque eu já tinha aproveitado esse livro da primeira vez. Muita gente que lê Orgulho e Preconceito pela primeira vez, não consegue gostar. A escrita da Jane Austen é uma escrita diferente, da qual a gente está acostumada hoje em dia, escritas contemporâneas. Realmente é difícil de você acostumar com a história e com os costumes da época e tal. Tem muita gente que não gosta desse livro por conta da primeira experiência. E eu gostei logo na primeira vez, eu me envolvi muito com a história. Assisti o filme logo em seguida, que é um filme que eu gosto muito também. Então essa releitura apenas acrescentou coisas à minha experiência com ele, à minha primeira experiência com ele. E eu gostei bastante, eu dei cinco estrelas de novo, porque da primeira vez eu também tinha dado cinco estrelas, então foi muito bom ler esse livro. Então o que eu acho mais legal disso tudo é que a experiência da leitura conjunta, a experiência de fazer uma leitura com outras pessoas, pode transformar completamente a sua experiência. Então, fica a dica aí, tá gente? Ler livros da Jane Austen com outras pessoas pode facilitar o seu entendimento da história e assim, pode te divertir, sabe? A história fica mais divertida, fica mais aceitável. Isso é a minha experiência, tá? Mas eu recomendo que vocês façam leituras coletivas. Então, é. Orgulho e Preconceito foi uma releitura e foi cinco estrelas. E a última leitura que eu consegui fazer no mês de junho, antes de começar as maratonas, foi Mansfield Park, que tá aqui. Esse livro, ele tem três histórias da Jane Austen, eu já mostrei ele várias vezes aqui no canal, como vocês podem ver. Emma, eu li em leitura conjunta com a Dani, como eu acabei de falar. E Mansfield Park foi uma leitura conjunta com várias pessoas. Eu admito que o pessoal desanimou um pouquinho no meio, porque Mansfield Park é um livro da Jane Austen que é conhecido, então muitas pessoas já ouviram falar sobre ele, mas ao mesmo tempo ele não tem aquela apelação da Jane Austen, sabe? Ele não é uma história que é muito falada, que muitas pessoas amam, então eu entendi por que o pessoal desanimou um pouquinho. Mansfield Park vai contar a história da Fanny. A Fanny nasceu numa família muito pobre, com vários filhos, e ela foi convidada, convidada não, né? Ela foi combinada ali entre as famílias de ir morar com uns tios que ela tinha, bem ricos. Então, ela ia deixar a sua casa, quando criança, que foi o que aconteceu, e ia morar com os tios pra que ela fosse criada por esses tios, né? Numa condição um pouco melhor de vida. E a Fanny, ela chega muito criança, e ela vai crescendo dentro da propriedade dos tios, que é Mansfield Park. Então, basicamente, essa história, a gente vai acompanhar a dinâmica familiar das pessoas que moram em Mansfield Park. Tem o tio, a tia, tem uma segunda tia que mora ali perto, tem os primos, então a Fanny, ela vai se encaixando nesse mundo, e vai se descobrindo como mulher nesse mundo. É um livro muito interessante, eu comentei com as pessoas que eu acho que esse livro, diferente dos outros, né? Que a Jane Austen escreveu, pelo menos os que eu li até agora, esse livro é um pouquinho diferente, porque a Fanny, ela é a protagonista, mas ao mesmo tempo, Mansfield Park é o protagonista da história, é a propriedade que é a protagonista da história, não exatamente a Fanny. É o modo como ela cresceu ali dentro, como as pessoas lidam umas com as outras ali dentro. Então, é um livro bem interessante. Eu dei quatro estrelas pra ele, porque eu acho que o final não me agradou tanto. Eu gostaria que o final tivesse sido, não vou dizer diferente, mas talvez um pouco melhor explicado, sabe? E é uma coisa também que a gente conversou na discussão, o fato de que a Jane Austen, ela gosta de escrever sobre o casal se apaixonando, mas quando chega na hora do casamento, ela não escreve mais, é onde o livro acaba. Eu acho que ela nunca teve esse interesse nos casamentos, então realmente, aquele conhecer, né, do casal que a gente acompanha. E não fez tanto sentido aqui, esse casal que a gente tem no final. Mas, uma curiosidade sobre esse livro, e eu vou colocar aqui, porque tá bem pesado de segurar. Alguns anos atrás, eu fui na casa de uns amigos do meu pai, e a gente culminou de assistir um filme. E esse filme, eu lembro até hoje, que me marcou muito, porque foi um dos primeiros romances de época que eu assisti. Eu não tinha lido Orgulho e Preconceito ainda, eu acho que foi até a influência desse filme que eu li. E esse filme me marcou, porque tinha algumas cenas bem explícitas, foi uma história muito interessante de assistir. Só que eu nunca lembrei do nome dele. Na época, eu tava até na Netflix, a gente já assistia pela Netflix, e, cara, eu não conseguia lembrar o nome do filme de jeito nenhum. E ficou esquecido. Quando eu li Mansfield Park, eu entendi que eu tinha visto a adaptação de Mansfield Park, que chama Palácio de Ilusões. É a versão de 99, se eu não me engano. Conforme eu fui lendo a história de Mansfield Park, as cenas do filme foram revivendo na minha memória, sabe? Foram ficando frescas, e eu falei, cara, eu assisti a adaptação de Mansfield Park e nem sabia o que era esse livro, então foi bem engraçado. Eu não reassisti a adaptação. E pra ser sincera, gente, eu não tenho muita vontade de reassistir essa adaptação. Eu lembro apenas das cenas que bateram com a história. Já me falaram que a adaptação não é tão fiel assim ao livro. As meninas vão combinar de assistir tanto Orgulho e Preconceito, quanto Mansfield Park, a série de Orgulho e Preconceito pela BBC. Elas estão se combinando aí pra assistir as adaptações. Senão é uma coisa que me interessa muito, porque eu acho que adaptações super fiéis são ótimas, mas eu já li o livro, eu não tenho muito essa necessidade de assistir adaptações, pelo menos não as da Jane Austen, mas quem sabe, né? Não sei o que vai ser da minha vida. Não sei se vai rolar uma leve pressão pra eu assistir, mas é isso aí, gente. A última leitura que eu fiz foi Mansfield Park, foi uma leitura coletiva, e por isso eu queria agradecer, se você que está assistindo esse vídeo participou comigo da leitura coletiva, muito obrigada por participar comigo. No final, a galera deu uma desanimada, ficou mais ou menos as pessoas que eu já conhecia, mas não tem problema algum. E uma observação que eu queria fazer, é que nesse livro aqui, vou até pegar de novo, nós temos uma outra história, que é Abadia de Northanger. Essa história também vai ter uma leitura coletiva, mas não vai ser agora, no mês de julho, tá? Eu vou dar um tempo em leituras coletivas, e talvez eu volte com ela em agosto. Então já fica aí um aviso prévio, pra vocês, que nós vamos ler essa história, sim, em conjunto, né, porque... Porque não, já que eu comecei o clubinho da Jane Austen, então é melhor que a gente já termine, pelo menos, a história que eu já tenho aqui nesse livro. Eu esperava ler mais esse mês, mas eu admito que eu também estava me poupando um pouco, pra que eu pudesse forçar um pouco mais, né, a minha leitura, nas maratonas. E o primeiro vídeo, como eu falei, já tá publicado, vocês podem ver os quatro primeiros livros que eu li na maratona, e eu já adiantei outras leituras, então nós teremos uma parte 2, explicando sobre as últimas leituras que eu fiz na maratona. E é isso aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada por assistirem até aqui. Comenta aí se você leu alguma coisa boa nesse mês de junho, se você já ouviu o nosso podcast, o que é que você achou. Vamos conversar, deixa aí o seu comentário. Relembrando pra vocês, todas as minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo, então se vocês quiserem me encontrar em algum outro lugar que não é aqui no YouTube, é lá que você tem que procurar. E por fim, eu fico por aqui, como eu falei, obrigada por assistirem, e a gente se vê no próximo vídeo do canal, quando eu volto com os conteúdos literários. Então um beijo pra vocês, e tchau!